E hoje é quinta-feira e como você já sabe, é dia do quadro, é o bicho! Produção, roda a vinheta! Olha, agora a gente fala sobre animais exóticos. Esse foi o tema de um evento realizado por uma faculdade aqui na capital e chamou a atenção dos alunos. Eu fui lá conferir e você acompanha agora. Lar em Gato de Bengala? E em Jiboia? Aí ficou mais fácil, né? O que esses animais têm em comum? Ambos foram tema para estudo neste workshop. A ideia por aqui é aprender sobre esses pets nada convencionais. Esse workshop faz uma integração, na verdade, buscando os alunos e buscando, consequentemente, pessoas curiosas que sempre têm aquele preconceito disseminado culturalmente, que aquela cobra é peçonhenta, que aquela cobra não é peçonhenta, aquela cobra morde, aquela cobra dá o bote. A gente trouxe também aqui outros animais, como o falcão também e, consequentemente, o gato de bengala. Thomas é aluno do curso de medicina veterinária e também organizador do workshop. A escolha dos animais também passou por ele. Então, o gato de bengala, ele justamente traz para formular e para representar essa questão da criação dos gatos exóticos aqui no Brasil, em Sergipe, que vem crescendo bastante. O Gabriel, que ele traz aí o gato de bengala, uma criação fantástica, super premiada, os gatos dele, então, incrível. E as jiboias, né? Lá do Jorge e do Victor, que são estudantes de medicina veterinária e são apaixonados pela área, estudam bastante, então, trazem esse conhecimento para a gente também dessa espécie silvestre. Inicialmente, o workshop foi criado para alcançar os alunos do curso de medicina veterinária desta instituição de ensino. Mas o público acabou se tornando bem mais amplo. E não tem alunos apenas da instituição. Tem de outras instituições, tanto na área de veterinária quanto áreas afins, como biologia, zootecnia e dentre outras. Para quem acabou de dar início ao curso de medicina veterinária, esse primeiro contato com os mais variados tipos de animais é muito importante. Logo que eu vi que tinha jiboia e tal, gato tigrado, né? Que eu nunca vi, isso para mim é uma novidade, mas eu tenho um certo piquezinho que, às vezes, eu me batia com a paca na floresta, um veadinho. Ah, está sendo muito gostoso. Eu tinha a noção básica do que a gente tem quando a gente não tem contato com o mundo da veterinária, que é cão, gato. Só que quando a gente começa a conhecer as espécies, como, por exemplo, a cobra que a gente conheceu, que é a jiboia arco-íris, que é genial, é lindo de ver. Então é muito emocionante poder conhecer essas espécies e estar de frente, porque o curso proporciona isso para a gente, a faculdade está proporcionando isso para a gente. Muito legal, viu? E agora a gente mostra a participação do telespectador aqui no quadro É o Bicho, a parte mais legal. Hoje temos o registro da gata princesa. Olha só que gata linda, faz de usar o nome de princesa. O tutor da lindeza da princesa que vai aparecer na tela aí para você é o garotão Richard, do conjunto Almirante da Mandaré, bairro Santos Dumont. É princesa mesmo, viu? E o Richard, um príncipe. O primo dele, Luiz Peron, que está aparecendo na tela também, que por acaso é filho da Luzia, também adora brincar e dá muito carinho à gatinha princesa. Valeu, garotos. Muito legal. Obrigado pelo registro e parabéns. E a Luzia, parabéns pelo filho, viu? O Peronzão aí, grande demais, o guri está criado. Daqui a pouco está por aí, viu, Luzia? Já solto, cuidado com esse garoto, viu? E só reforçando para você, toda quinta-feira tem o quadro É o Bicho aqui no Balanço Geral Manhã. Envie o vídeo do seu bichinho de estimação com o celular deitado, mostrando a habilidade dele e você pode enviar para o 996520105. Você também pode enviar a foto do seu animalzinho que está desaparecido e nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Então, espera o seu bichinho de estimação aqui no quadro É o Bicho na próxima quinta-feira. Até lá, viu? Até lá que vai ser legal demais.